Música Vamos concentrar aqui, companheiros, porque a manifestação é derrubar o governo, salvar o futuro do nosso país, da nossa família, dos nossos direitos. Não ataque o povo, não ataque o povo, não ataque o povo, não ataque o povo, olha a covardia, se que faz a demadura, fora os militares do Brasil, pelo fim das Forças Armadas, de repente o povo brasileiro, salvar a ilha, nos nossos direitos, não vamos aderir. Música Música